Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né galera, galera vamos limpar essa estrada aqui ó, só vou limpar a beira aqui e não vou mexer no centro tá galera, porque se eu mexer no centro dessa estrada aqui vai dar um poeirão aqui que não vai ter quem aguenta tá, e essa estrada aqui é um acesso, aqui é o distrito de São Joaquim do Bocha aqui ó, horas beirada como é que tá aí ó, olha só aí tão vindo já limpando ali ó, conforme dá, né, vai dar uma melhorada ó, aí o centro não precisa mexer né galera, porque se mexer aí vai enfrochar esse cascalho aí ó, vai dar só problema aí ó, né, então vamos fazer essa limpeza aí, vocês acompanham aí conosco tá galera, vamos lá então bom galera, seguindo aqui ó, aí galera, que eu tô empurrando aqui a sujeira, né, até onde dá pra empurrar aí com a lâmina ó, depois eu vou voltar no mesmo rastro e tentar empurrar um pouco mais, né, empurrar aí o que der, aí se não chegar perto das caixas ali, é que aqui galera ó, tem umas caixas fundas ali ó, na lateral, então aí vamos jogar pra dentro né, se a patrol não der pra jogar pra dentro ali devido a essa bagaceira aí, a carregadeira tá ali e já empurra pra dentro aí galera, então vou empurrar o que der aí ó, e assim o mapa tá bem grande aqui tá galera, olha aí ó, fica muito tempo sem vir patrolar, aí quando vem patrolar, dá de cara com esse mapa aí ó, e agora eu vou voltar com a lâmina pro outro lado, que ela sai mais pro lado direito aqui, então aí dá pra empurrar um pouco mais esse mapa ó, é muita sujeira hein galera, é muita sujeira mesmo então aqui, ali assim já galera, já é o distrito de São Joaquim, é São Joaquim do Bosch já estamos chegando ali ó, né, o distrito aqui dá em torno de 18km da cidade então hoje já fiz a limpeza todinha nele né, que é uma parte que ele já é asfaltado aí limpei a parte que ainda não é asfaltado, tá tudo limpinho aí falta agora vir um pipa aí pra molhar, né, molhando ali eu vou patrolar tudo e vamos fazer um cascalhamento nele aí por enquanto agora nós demos uma parada com as bases na cidade, né, eu tô aqui, tô do distrito o Gilto tá em outro distrito, né, da Triângulo, né, na Cleva Triângulo então assim, demos uma parada lá porque, é, não tem capa né galera, pra fazer o, perceber o que não é que não por falta de dinheiro, né, é que a prefeitura comprou, comprou não, licitou na época e agora o material subiu aí a empresa pediu realmente o preço aí o município acho que não quer fazer, né, quer fazer uma nova listação pra ver se compra o material um pouco mais barato, né galera mas eu não sei se vão conseguir comprar não o material tá tudo subindo e aí já viu, né aí galera, tô empurrando aqui aí é que não vou empurrar muito esses trem de mango aqui, galera, pra ter um pau na máquina, aqui não custa, tá olha aí, ó se não que não der pra empurrar aqui, né a carregadeira depois empurra eu vou ali pegar uma água, galera aqui, galera, já é o campo de bola do distrito, ó né, aqui é o distritozinho, ó olha aí pra vocês verem vou ali pegar uma água, porque também a água esquentou tá desde onde essa água aí já não tá dando mais pra tomar ela, né então vou ali pegar uma água agora e aí dá sequência ali, tá galera aí, ó a avenida aqui do centro do distritozinho é asfaltada, aí, ó né olha aí pra vocês verem aí a limpeza das ruazinhas aqui já terminei de fazer é só limpei as laterais mesmo porque a rua no centro tá limpa olha aí, ó aqui limpei só tirei só sujeira da beirada aqui também, galera, ali, ó limpar a altura aqui olha aí a praga de um galho, ó vou ter que levar ele de volta lá brincadeira veio arrastando o escalificador de lá aqui, ó aí eu vou passar na escola aqui e vou pegar uma água, galera bom, galera peguei uma água ali, né gelada aí estamos agora limpando o outro lado aqui eu vou voltar desse lado ainda e vou voltar do outro lado ali, ó mas a carregadeira já vem empurrando ali, galera olha lá, ó vai empurrando ali o que tá dando aí pra deixar bem limpinho isso aí, né olha aí, galera aí no centro aí não vou mexer se tivesse um pipa aí pra molhar bem molhadinho a gente podia até patrolar pra tirar essas costelas mas não tem o pipa, né pipa que tava comigo aí já já quebraram ele aí eu vou fazer o que? vou dar uma paradinha aqui que eu vou dar uma olhada ali no na parte traseira ali, galera mas já a gente continua com o vídeo aí, tá ok? bom, galera seguindo aqui dei uma olhada ali na se tinha muita folha no radiador tem bastante folha já ele deu uma esquentadinha aí mas depois eu vou reverter ele ali, ó olha aí, galera tem as caixas aí do lado, ó né, aí, ó aqui não tá muito fundo mas do lado do outro lado ali tá bem fundo, hein né o ruim desse essa macega aí é que tem lugar aí que pega na graxa ali, ó aí espalha a graxa no pita-porta aí no para-brisa nossa, é bem ruim olha, ó aqui tem caixa, ó funda então vamos jogando essa bagaceira pra dentro só que o ruim toda vez que faz isso aqui, ó a estrada vai ficando mais baulada né que vai embaixando as laterais, né, galera aí, ó o modelê tá ali né já empurrando a sujeira pra dentro da caixa aí eu fazendo aqui vai melhorar bastante pra dentro do carro olha aí, ó aí tá ali dando empurrada ali, ó aí pra vocês verem já tá empurrando toda essa bagaceira pra dentro aí, ó né, pra deixar a estrada bem limpinha, ó olha aí, ó mas eu vou voltar aqui ainda, galera desse mesmo mesmo raça aqui pra me empurrar mais pra trás vai mais pra lá pra ficar melhor pra ele empurrar aí, ó aqui eu já tava jogando toda a sujeira pra dentro isso aí, galera essa sujeira aí a maioria aí, ó é o povo do distrito que joga aí na beirada aí, ó pedaço de caixa d'água é... lixo de todo tipo que vocês possam imaginar aí, ó então vão jogando aí olha lá colchão tudo, galera e infelizmente fica aí, ó aí toda vez que a gente vai pro padrão lá tá essa sujeira aí, ó a sorte que nós estamos fazendo a limpeza aí e a carregadeira tá aí pra jogar essa bagaceira nas caixas aí, ó senão tava ralado isso aí aí eu só ia empurrar aí e ficar por aí mesmo essa outra estradinha aqui é o anel viário aqui do distrito, né que os caminhões passam tudo por aqui pra não passar aqui dentro do distritozinho se passar dentro do distritozinho e o povo endói, né ficar na poeira ali aí eles passam por aqui, ó bom, galera serviço finalizado aí, né já encostamos aí o que tinha que encostar aí, ó né a carregadeira tá pra frente ali, acabando de encostar e é isso aí, galera peraí de estrada limpa aí é que segue, galera aqui eu tenho vários vídeos dessa estrada aí, ó até sair na cidade aqui vai pra pra gleba aqui a tal da da água branca né então segue aqui já tem vários vídeos aí que vocês podem acompanhar no canal tá ok, galera e como eu falei, galera a bicha tá começou a esquentar aí eu fui ver aqui tá todo trancado o radiodor de folha né acho que eu vou passar pro lado de cá que tá melhor de ver, ó vou mostrar pra vocês aqui, ó olha aí, galera ó tá trancado vai lá cura a folha é então eu vou vou limpar o destridozinho encostar numa sombra ali e aí vou esperar ele esfriar e limpar esse radiodor com um ramozinho e é isso aí tá uma limpada aí amanhã cedo bater um ar, né e é isso galera falando por aqui curta, compartilha o vídeo comente, galera tá ok um forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí, galera E aí